E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um corta-corrente ou antifurto super barato pra tu fazer pra tua caminhonete a diesel. O mesmo procedimento serve tanto pra caminhonete, pra caminhão ou pra jive a diesel e use bomba injetora, que é o sistema mais antigo antes de ter a rejeição eletrônica dos motores da diesel. Então chega aí comigo e acompanha mais um vídeo. Tá aí pessoal, já abriu o capô e vamos direto ao ponto. Primeiro de tudo eu vou explicar como funciona e depois como que faz. Na tua caminhonete ou jipe ou caminhão a diesel vai ter a bomba injetora, que é toda essa parte aqui. Aqui tá o cabo do acelerador pra ajudar a tu achar a peça. Isso aqui é a bomba injetora. Na bomba injetora, que é o que manda o diesel pro motor, tem uma peça que se chama de solenoide, que é o que tranca o diesel quando tu desliga a chave e quando tu liga a chave ela bota 12 volts e libera o diesel de novo pra passar. A solenoide fica aqui por baixo. Vamos tentar achar ela bem aqui pra mostrar pra vocês. Ali ó, bem onde tá filmando. Deixa eu tentar, ali ó. Tá vendo essa peça que tem esse parafusinho em cima e esse fio conectado? Isso aqui é solenoide, que é o que tranca o diesel quando tu desliga o motor e quando tu bate a chave ele bota 12 volts aqui e libera pro diesel passar. Nós vamos fazer o corta corrente nessa peça aqui. Nós vamos interromper esse fio, desconectar ele aqui e botar o interruptor, liga e desliga lá dentro do carro pra poder desabilitar essa válvula. Então mesmo que bata a chave, o motor não pega de jeito nenhum. Vamos ali pra bancada agora que eu vou explicar como que faz. Aí pessoal, aqui na bancada vai ficar melhor pra explicar. Essa peça aqui ó, é a solenoide. Tinha uma velha, então eu vou usar pra demonstrar pra vocês. Isso aqui que vai parafusado ali na bomba injetora e é o que faz cortar o diesel. O que acontece? Quando entra o 12 volts aqui, essa pecinha recolhe e deixa o diesel passar. Quando tu desliga a chave, ele corta o 12 volts aqui e a mola empurra de volta e tranca o diesel de passar. O que faz o motor desligar. Quando tá assim, o motor não pega de jeito nenhum, que impede a passagem do diesel. Daí o que nós vamos fazer? A gente vai interromper aqui e botar um interruptor que desliga. Pra que mesmo que tu bata a chave, se tiver desligado, não vai deixar a corrente de 12 volts chegar aqui. Daí o motor não pega de jeito nenhum. Vou explicar aqui como é que faz pra você sem ter que cortar nenhum fio ali na tua camionete. E também se algum dia der pau no interruptor liga e desliga, tu só abre o capô. Conecta de volta como era antes de tu mexer e vai voltar a funcionar perfeitamente. Vou mostrar aqui pra você certinho como que faz. Olha que coisa mais simples. Imagina que lá na tua camionete, aqui é onde vem o 12 volts que ativa e desativa a solenoide. Vai tá conectado aqui. O que que acontece? Só vai ter que desconectar isso e botar um interruptor entre esses dois pontos. Que no caso já deixei pronto pra mostrar pra vocês aqui, ó. Se tu fizer com esses conectores, ó, talvez tu até já tenha em casa. Isso aqui o cara sempre tem quando desmancha alguma coisa. Tu não vai gastar um centavo. Tu pode reaproveitar o interruptor também de alguma outra coisa, ó. Literalmente o cara consegue fazer sem gastar um real. No meu caso eu não gastei nada, usei só o material que eu já tinha. Sempre tem umas caixas aí que eu guardo, fio, interruptor, conector, essas coisas. Então eu consegui fazer sem gastar um real. Se for na ferragem e comprar as peças, não vai gastar nem 10 pilas. Bom, seguindo aqui a explicação. Aqui tava conectado, né, igual eu falei, o 12 volts ali na tua camionete. Tu vai desconectar aqui. Vai ligar no interruptor. Isso aqui vai tá pra lá, né, vindo da central do carro. Vou deixar o peso aqui pra não mexer. E aqui tu vai conectar na solenóide. O que que acontece? Quando tiver desligado, o interruptor não vai deixar chegar o 12 volts na solenóide e ela não vai conseguir puxar pra cá e deixar o diesel passar. Então o camionete não vai pegar de jeito nenhum. E se algum dia der pau no interruptor, tu só precisa puxar aqui. Puxar aqui. E ligar normalmente igual era antes. Não existe corta-corrente mais simples. E daí agora uma segunda dica. É tu usar algum interruptor que seja duro de mexer e que algum bandido não esteja esperando. No meu caso eu tenho um interruptor desses aqui, ó. Que ele é bem pesado de mexer. Ele fica escondido debaixo do painel. Até se tu encostar nele com a mão tentando procurar como é uma coisa metálica, tu nem imagina que é um interruptor. Então daí vai da criatividade de cada um esconder bem certinho. Na minha camionete tá ali perto do cinzeiro, mas não vou mostrar bem onde é que é, né? Porque vai saber se tem algum malandro assistindo o vídeo. E claro, né? Tu vai fazer isso aqui com um fio maior pra poder esconder esse interruptor lá pra dentro do carro. Porque senão toda vez tu vai ter que abrir o capô. Se botar um fiozinho curtinho assim. Eu vou até levar essa peça assim ali na minha camionete pra mostrar como funciona ali pra vocês entenderem 100%. Tá aqui o interruptor. Vou desconectar o fio da solenoide. Tá aqui. Vou ligar um dos lados dele no interruptor. Liga e desliga. E vou ligar esse outro lado de volta na solenoide. Aí, tá ligado. Deixar o interruptor aqui nas vistas. Pronto. Só desencostar aqui da camionete pra não ficar uma tremendeira, pra vocês poderem ver. Vou ali ligar a chave e mostrar pra vocês como é que é quando eu desligo aqui a solenoide, porta completamente o diesel e o carro morre na hora. Ó, tá pro lado que tá desligado. Então o camionete não vai pegar. Vou botar pro outro lado. Pegou, tá funcionando. Agora eu vou ali desligar e mostrar como o motor morre na hora. Aí, pessoal. Duvido ter jeito mais simples de fazer o corta-corrente. Daí só vai da tua atentividade, né? De botar esse interruptor lá pra dentro da camionete e esconder bem escondido. Isso aí também não é o tipo de corta-corrente que o bandido tá procurando. Que é aquele botãozinho pequenininho, pretinho, sabe? Que tem só um cliquezinho, que é o corta-corrente de alarme comum. Então até é uma coisa inesperada de tu achar. Então vai acabar deixando tua camionete super segura. E se tu não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo. O canal é pra ti que gosta de fazer as coisas com ti mesmo e tá sempre aprendendo coisa nova aqui na internet. No canal tu vai ver basicamente três coisas. Manutenção e dica de camionete. E eu mexendo tanto com ferro e com madeira. Desde fabricação, pintura, todo o processo. Então deixa teu joinha aí no vídeo e acompanha os próximos vídeos. Valeu pessoal, obrigado por assistir.